Amanhecer Amanhecer Nesse sol brasileiro O vale sereno Que a vida será Então nasceu Uma terra vengosa Chacoça, sem raça Cheinha de paz E lá da igreja O Senhor Abençoa E olha a cidade Querendo abraçar Tem Uma vez que não vou A que me respeita Na pracinha Do circo A rua direita E o lago azul Mais azul que o mar Boa esperança Das fazendas de gato Da cana ao café Do baú ao serroque Do jardizão Que pelas madrugadas Se enchem do aroma De danas da noite Dos festivais Dos grandes carnavais Das as oceias de gato E nas soas de trigo Ontem Me disseram Do amor em seu trigo Que se encerra Que o poeta subiu lá pro alto Da serra Maravilha 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 Obrigado.